Longe de você Que saudade louca Já não sei viver Sem a sua voz Sem a sua boca Longe de você Tenho a alma cheia De palavras doces Cartas que eu não mando E você não lê E só eu sou triste Nesta tarde flora Porque a luz assombra Longe de você A tarde é tão dura O céu tão macio Os meus olhos olham Meu olhar não vê Fico indiferente A festa do dia Porque o dia é noite Longe de você Longe de você Que saudade louca Já não sei viver Sem a sua voz Sem a sua boca Longe de você Que saudade louca Já não sei viver Sem a sua voz Sem a sua boca Longe de você 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 E a sua boca Longe de você Obrigado.